Sai de meia guarda, estamos aqui no campeonato interestadual da FCE, válido pelo ranking meia guarda, estamos aqui ao lado com o Marcos Roberto, está voltando a competir, já ganhou o double gold aqui, ouro duplo, double gold, não sou boa no inglês não, ganhou o troféu também, mandou bemzão, como é que está esse retorno aí professor? Graças a Deus foi... Tá, o filho imita o pai ou o pai imita o filho? E o filho que inspira o pai, agora é o filho que inspira o pai, realmente foi muito inspirador aquela vitória do Vito lá no campeonato mundial, e me fez querer voltar aos campeonatos, nunca mais eu tinha participado, vou ver se dou mais continuidade durante o ano aí, nas competições, mas é só agradecer aí também pela iniciativa do Samurai de fazer esse campeonato aqui, que é mais próximo da casa da gente, quase no centro da cidade, muito legal o mesmo campeonato, e estamos aí aguardando agora o campeonato, o próximo campeonato. Como é que foi aí, que fez as pontas lutas? Eu fiz duas lutas, duas lutas. Como é que foram? Finalizou pontos? Duros, adversários duros, mas eu consegui finalizar as duas lutas, mas foi um combate muito difícil, porque o pessoal já está com mais ritmo do que eu, né, mas ainda bem que deu certo. E aí lutou na categoria de idade mais abaixo, né? Na verdade eu sou sênior 4, eu tive que descer para sênior 2 no absoluto, aliás, sênior 3 no absoluto e sênior 2 na categoria. Aí consegui esses dois êxitos aqui, né? No final eu fechei com o Napoleão Cavalcante, que a gente é companheiro de treino, aí ele me permitiu ficar com o primeiro lugar, mas é a mesma coisa, tanto seria ele como seria eu, tanto faz, aí a gente treina junto. E como é que tem os treinos lá na... Na DBK. Na lendária aqui, a academia de Ricardo Costa, na DBK, ali no centro? É, firme e forte lá, o professor Ricardo Costa com aquela base, né, o juizu... Ombro amigo, ombro amigo. Ombro amigo, quadril baixo, né, quadril baixo. Aí a gente continua na linha dele, né? Show de bola. A gente tenta evoluir, mas sempre com aquela metodologia que ele utiliza lá na DBK. Então convoco o pessoal aí pro dia 7 de agosto, Campeonato Cearense, e agradece quem você quiser. Dia 7 de agosto, todo mundo aí no Campeonato Cearense, eu também estarei lá, firme e forte, nesse grande retorno aí para as competições. E agradecer aí ao Samurai, né, aos meus companheiros e equipes, ao professor Romulo Leandro, que me acompanhou aqui, ao Antônio Ferreira também, caminhão, caminhão, que também é meu coach aí, né, sempre tá presente, ao Alberto Filho também, que sempre vai me ajudar. Só agradecer, pessoal. Valeu, abuso. Oss! Oss!